O Tadadá, para ver se você está em pé, vem cá, vem cá, vem cá, você tem que ver de perto isso aqui, o Atlético oficialmente anuncia, noticia, mas aquilo é assim para você ficar bonito na tela. Não tem jeito, está fora dos planos, este jogador aqui custou o que, Sérgio? Mais cerca de... 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, é uma grana legal. André, chamado André Bebezão, esteve no esporte em 2015, uma fase excepcional. Matou a pau, jogou muito. Ele tinha sido emprestado porque aqui não se adaptou, não estava rendendo, tinha sido punido por indisciplina, enfim. E lá no esporte ele reencontrou o caminho do gol. Dada, jogou o seu verdadeiro futebol, porque ele é craque, é um bom jogador. Aí todo mundo imaginou, poxa vida, vai voltar para a festa. Vai voltar e arrebentar. Vai arrebentar. E não foi o que aconteceu, Dada. Por quê? Não, é alguma coisa, tem que ser conversado com ele na ponta do ouvido, ele está magoado com alguma coisa. Tem que conversar, porque ele fica treinando lá, fica longe dos companheiros. Isso é triste para quem joga dois futebol. É, ele foi colocado no grupo que treinou à parte, ele não viajou para a Flórida, onde o Atlético conquistou lá o Flórida Cup. E todo mundo, né, pensando já, como já tem um pré-contrato assinado com o Corinthians, né, seu Jair? Aí, então, ele vai ficar querendo... Fazendo o corpo mole. Aí, aconteceu aquele episódio que foi considerado pela diretoria como mais uma insciplina. Cola aí a imagem da qual a gente está falando, que é a foto postada pelo próprio André, nas redes sociais dele, sem o escudo do Atlético. Isso é tenebroso, agora, é um caso é estudar, fizeram milagre, apagaram, como é que foi que houve isso aí? Não, isso era um computador, isso é um... É um computador, não. Então, é a jogada de... Isso aí é o Serginho no computador que fez. Não, porque isso está doido, só não tem testemunha. É você mesmo. O Serginho fez isso para atrapalhar a vida do Atlético. O André postou isso. Foi ele? Não, ele botou a camisa, mas quem tirou foi o Serginho. Ele que postou, sim, Dadá. Fio, não, só. O Dadá agora fala que é brincadeira. Não, brincadeira não, é ele mesmo. Dadá, vou te dar um amarelo. Dá para ele vermelho direto. Dá um vermelho para ele direto. Está doido. Fora dos planos do Atlético, então, André. Os jogadores estão sendo perguntados, né, porque o André está treinando a parte, não temos imagem dele treinando a parte. Ele não está indo para as entrevistas coletivas. Mas os jogadores falaram, como, por exemplo, o Douglas Santos. Ah, eu não cheguei ainda a conversar com o André, né, mas perder um companheiro sempre é difícil, é ruim, né. Mas eu acho que a diretoria e ele estão entrando em um acordo, eu creio, mas a princípio eu não estou sabendo de nada. Estou procurando mais que dar da minha vida. Então, está treinando a parte, não faz parte dos planos, você concorda com essa decisão, Dadá? Eu posso ficar contra o meu amigo, meu ídolo, Cervinho? Não, 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 peraí, Dadá, eu não te perguntei nada, gente. Não, isso não. O que foi? Não, não está bem, não, gente. Você concorda com a decisão de colocar... Tira, gente, é o André que a gente está falando. Agora o André, quando puder. Você concorda com a decisão de afastar, de tirar o André dos planos do técnico Diego Aguirre, decisão essa tomada pela diretoria do Atlético? Eu seria a favor se ele fosse perna de pau, mas como ele é um goleador, eu acho que merece mais uma chance. Ok, está dada a... Agora, isso aqui quem fez foi ele? Não, não. Foi ele mesmo. Cervinho é meu amigo, não faz nada. Cervinho é gente filha. O Thiago Bosch já chegou, Fernanda? Hoje. Está aqui? Já veio a informação dele? Então está.